Esse é os agudos Ei, só É Ei, teste Voz 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 Esse é os médios Sinta os graves Luanda Mídia Passa o geral, passa o geral pra galera, vai Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai Só passando o som pra galera Chama Ei, ei Essa é a tropa, essa é a tropa Opa, e todos os meus sonhos Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Oh, bregadeira dos meus sonhos Oh, foda a bregadeira Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Oh, deixeu Oh, deixeu Oh, deixeu Oh, deixeu Ei, deixeu Ei, deixeu Oh, deixeu Ei, deixeu Vai descer o vai, vai descer o vai Deixeu 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 Ele é obediente e fez o que a tropa pediu Subiu Ei, subiu Ei, subiu Ei, subiu Vai subindo vai, vai subindo vai Ei, subiu Ei, subiu Ei, subiu Ei, subiu 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 Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu atestei o bumbum dessa novinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu atestei o bumbum dessa novinha E agora eu tô no controle, e agora eu tô no comando Mexe, fique rebolar, que o Jô Jô tá mandando Agora eu tô no controle, e agora eu tô no comando Mexe, fique rebolar, que a tropa tá no comando Esse bubu tem dono, esse bubu é meu Desceu, 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 desceu Ele é obediente, fez o que a tropa pediu Subiu, 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 sobe, sobe, sobe Subiu, 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 sobe, 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 sobe Subiu, 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 subiu Eu chamo no probleminha CDB, de adestrador de cadela pra adestrador de bumbum Essa é a tropa da bregadeira Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que John John tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que a tropa tá mandando Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Ele é obediente, fez o que a tropa pediu Subiu, 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 subido Subiu, 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 subiu Essa é a tropa da zero movimento Essa é a tropa da zero movimento Chama no probleminha CDB O comando é sempre dos paredões Luanda, Nidia, Tentra Ela senta e pica e trava por cima 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 Maluca demais, eu me satisfaz Vou ter carinha de safado e me faz sempre querer mais Vanda de R1, não quer saber de pop 100 Ela é tapa de revista e diz que não é de ninguém Ela senta e pica e trava por cima 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 Chama no probleminha CDB Vai que vai que vai, essa é a tropa O comando é sempre dos paredões Corte black, o salão que corta o cabelo dos feras Maluca demais, eu me satisfaz Eu tenho carinha de safado e me faz sempre querer mais Só andar de R1, não quer saber de pop 100 Ela é tapa de revista e diz que não é de ninguém Ela senta e pica e trava por cima 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 Receita essa tropa Aham 100% vagabundo Vem com o John John, vem Essa é a tropa Tropa da bebida Catuaba tá na mesa e ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá agitada Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça bebendo água Aham Chama no probleminha CDB Vem com a tropa, vem Tomou bala, tomou doce Ficou louca na balada Vixe, vai tomar pentada 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 Aham Vai tomar pentada Vai tomar pentada Tomou bala, tomou doce Ficou louca na balada Balada LuandaMidia.com Novinha Você não vai ter ressaca alguma se continuar bebendo Ha ha 100% vagabundo Essa é a tropa, bebê Catuaba tá na mesa e ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá agitada Hum Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Vai tomar pintada, vai tomar pintada, vai tomar pintada Vai tomar pintada, tomo bala, tomo doce, fico louca na balada Vai tomar pintada, vai tomar pintada Loucona de bala, loucona de doce Eu não me responsabilizo não, viu mulher? Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Ei mulher, porque esse time todo, porque esse time aguardado Essa é a tropa, essa é a tropa Viu o beat, academia da galera A tropa vai mandar sucesso dos paredão Pra as mina que tem bundinha, pra as mina que tem bundão Parece o terremoto que faz temer o chão Quando ela joga, 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 joga o rabetão Quando ela joga, 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 joga o rabetão Quando ela joga, 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 joga o rabetão Quando ela joga, 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 joga o rabetão Então vem se envolvendo, acompanhando o grave Dançando bem gostoso, no baile da maldade Assim ó Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Quando ela desce, quando ela sobe Essa é a tropa, o comando é sempre dos paredões A tropa vai mandar sucesso dos paredão Pra as mina que tem bundinha, pra as mina que tem bundão Parece o terremoto que faz temer o chão Quando ela joga, 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 joga o rabetão Então vem se envolvendo, acompanhando o grave Dançando bem gostoso, no baile da maldade Assim, ó Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela quica Essa é a tropa, o comando é sempre dos paredões Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Vem no embasamento, no envolvimento, menino e menina balançando no talento A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Novinha olha pra mim, taca a bunda e vai descendo Descendo, descendo Nossa, que absurdo Taca o rabetão com força, com força, com cur Taca o rabetão com força, com força, com cur Novinha, só não te peço em namoro porque eu sei que você vai aceitar Chama o rabetão com força, chama o rabetão com força, com cur Taca o rabetão com força, com força, com cur Taca o rabetão com força, com força, com força, com rabetão com força Essa é para as novinhas do rabetão E gosta de curtir um paredão Vai que vai, vai que vai Taca o rabetão com força, com força Taca o rabetão com força, com força, com força Taca o rabetão com força, com força, com força Taca o rabetão com força, com força, com cur Hoje é sexta-feira e tudo pode acontecer Inclusive nada Essa é a prop Ela é tipo agiota Empresta e solta cocota Mente come e some Tipo lobisome Sente o cheiro de longe Atrás de xoxó Bota, 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 bota Mente come e some Tipo lobisome Bota, 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 bota Mente come e some Tipo lobisome Bota, 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 bota Mente come e some Tipo lobisome Com ela não puxa a cota, nós pede e ela não chora Que menina foda, dessa que a gente gosta Ela é tipo agiota, empresta, chota, cocota Vem com a minha cota, que meu bom de bota As mina solta a cocota, que a gente gosta Mente come, some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás da xoxota Bota, 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 bota Tipo lobisomem, bota, 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 bota Mente come, some, tipo lobisomem Bota aqui, bota aqui, bota, 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 bota Mente come, some, tipo lobisomem Bota, 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 bota Mente come, some, tipo lobisomem Cuidado chapéuzinho vermelho E o lobisomem tá de ouro em você Daniel Sam, o melhor temaki do Brasil Vai que vai, vai que vai, vai que vai, que vai, que vai Com ela não tem chacota, nós pede e ela não chora Que menina foda, dessa que a gente gosta Ela é tipo agiota, empresta solta a cocota Vem com a minha cota, que meu bom de bota As mina solta a cocota, que a gente gosta Mente quando some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de chachota Bota, 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 bota Mente quando some, tipo lobisomem Bota, 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 bota Mente quando some, tipo lobisomem Bota, bota, bota que ela gosta Essa é a tropa Bota, 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 bota A mente come e some, tipo o lobo e sobe Solta a CDB Quer me iludir? Não sabe da qual é No jogo... Sincronize o seu bumbum no pontinho do tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Senta aqui, senta e faz Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tanta coisa pra você dar, você quer dar um é difícil? Facilita, bebê! Essa é a tropa. Essa é a tropa, vem vem As novinhas já pegaram, esse é o novo movimento O passinho do pamparampa, pum por fora e pum por dentro Mas que loucura é essa? Novinha de parabéns Agora faz o pamparampa e chama as amigas também Sincronize o seu bumbum no pontinho do tutu LuandaMedia.net, LuandaMedia.net Vem pamparampa, senta que senta e faz tutu Sinta que senta e faz tutu Pamparampa, senta que senta e faz tutu Troba da bregadeira As novinhas já pegaram, esse é o novo movimento O Brasil do Pamparampa, um por fora e um por dentro Mas que loucura é essa, novinha de parabéns Agora faz o Pamparampa e chama as amigas também Pamparampa, senta que senta e faz tutu 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 Sincronize o seu bumbum no pontinho do tutu Pamparampa, senta que senta e faz 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 tutu Sincronize o seu bumbum no pontinho do topom Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Com o popozão, com o popozão Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Com o popozão Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume tanta Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar E não aguentar, dizer se alegrar pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, o popozão Vai que vai, vai que vai, vai que vai Então sarra, então sarra, a bunda no chão Essa é a troca, baridão Então sarra, então sarra, o popozão Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Essa lenda, dá pra se incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Vai que vai, vai que vai, vai que vai Então sarra, então sarra, o popozão Sarra novinha, vá, vá, então sarra, então sarra Com a bunda no chão, no chão, no chão, vai, no chão Então sarra, então sarra, o popozão Olha o reggae, olha o reggae Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Batendo, 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 tumba no chão Batendo, 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 o popozão Batendo, 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 pra cima, pra cima, batendo Vai, então sarra, então sarra Com a bunda no chão, no chão, no chão, vai, no chão Então sarra, então sarra, o popozão O popozão, dozão, dozão, vai, no chão Então sarra, vai, então sarra, vem, vem Com a bunda no chão, vai, vai, vem, 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 vai, vai Tô sarra, tô sarra, um topozão, um topozão, vem, vai, vai Sarra novinha, sarra gostoso pra mim, vá Tropa da bregadeira, o comando é dos paredões Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado pro que aconteceu Se ontem você errou, se hoje fui eu Não deixa a chamada, o orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Pode até não ser perfeito, a gente vive brigando Mas depois de todas as brigas a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Vem que vem, que vem, que vem E arrocha, arrocha, arrocha gostosinho Música de aventura estourado Tamo junto, hein Essa é a tropa da bregadeira Tá legal A gente brigou, você chorou, estamos de mal Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado pro que aconteceu Se ontem você errou e se hoje fui eu Não deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Vem fazer amor gostosinho comigo, vem mãe Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente te amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai O molde até não foi perfeito A gente vive brigando Mas depois de todas as brigas A gente faz amor chorando Aham, aham A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente te amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Pode até não ser perfeito A gente vive brigando Mas depois de todas as brigas A gente faz amor chorando Chama A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Quando o mel é bom, mamãe A abelha sempre volta Chama 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 Tropa da brega Tropa da bregadeira Tropa da bregadeira Tropa da bregadeira Um telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava o seu corpo trem Você tá com ele pra fazer ciúme, tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos meus olhos que ainda me ama, mandou ele usar Ticapã Pra lembrar de mim, pra lembrar de mim, fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer, fala pra ele Que é por mim que você tem prazer, resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer, fala pra ele Que é por mim que você tem prazer, resolve de uma vez essa indecisão E para de ficar mentindo pro seu coração Se você quer amor manhã, então receba que eu vou te dar Toma, 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 toma com carinho Essa é a tropa Falando de amor Você tá com ele pra fazer ciúme, tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos meus olhos que ainda me ama, mandou ele usar Ticapã Pra lembrar de mim, pra lembrar de mim, fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer, fala pra ele Que é por mim que você tem prazer, resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer, fala pra ele Que é por mim que você tem prazer, resolve de uma vez essa indecisão E para de ficar mentindo pro seu coração